E agora o Tevoz vai falar um pouquinho sobre a onda de furtos que tem acontecido em São Joaquim da Barra. Hoje a gente vai conversar com uma vítima que também sofreu um furto aqui em nossa cidade. E é o Anderson Menezes que vai falar um pouquinho com a gente, conhecido como Menezin. Seja bem-vindo aqui no Tevoz. Obrigado, viu? Para a gente começar a entrevista, você também foi vítima de furto aqui em São Joaquim. Como é que foi esse fato aqui na cidade? Então o caminhão estava na porta de casa, por volta das 7h30 saiu para atender a polícia militar lá perto do Madeira de Lei. E eu liguei para o rapaz que faz bico comigo para atender. Na volta ele entregou o veículo para a minha esposa lá, trancou o caminhão na porta de casa e foi embora. No caso você tem um caminhão que é de guincho, né? Que levam os veículos que quebram na rua ou que a polícia militar apreende. É um caminhão de guincho. Exatamente. Aí quando eu retornei, eu achei que ele teria guardado o caminhão na minha cabeça, né? Porém o caminhão ainda estava lá fora, porque ele tinha deixado... Estava sim. Ele tinha deixado o caminhão lá fora. Quando eu cheguei, eu não avistei o caminhão, mas na minha cabeça teria guardado. Aí comentei com a minha esposa, atendeu a PM, mas guardou o caminhão. Falei, não, o caminhão está aí na porta. Falei, não, o caminhão não está aí na porta. Aí que na falta do caminhão. Isso foi à noite? 10h da noite. E você procurou saber pelos vizinhos ali, a polícia militar, foi acionada, realizou buscas? Sim. Na câmera do vizinho, que eu consegui as imagens lá, eles saíram por volta... Passou lá em frente à casa do vizinho com as luzes apagadas por volta das 10h e 5h da noite. E eu cheguei 10h e 9h. Você me dizia que em 4 minutos aconteceu a ação desses criminosos. Exatamente. Menos de 4 minutos, na realidade. E no caso, ninguém viu nada, os vizinhos ali? Não, eles viram um carro lá no quarteirão de cima, mas acharam que estava visitando a minha tia lá. Tinha um veículo parado lá por volta. Ficou um veículo estranho lá, umas 2h parado lá no quarteirão de cima. Porém, pensaram que era visita na casa lá e não acionaram a polícia nem nada. Achou que era visita, mas já eram os indivíduos, já aguardaram a oportunidade de levar o caminhão embora, com certeza. No caso, o veículo tem algum sistema de segurança, alarme? Ele estava devidamente trancado no momento dessa ocorrência? Não, não. Infelizmente não tem nenhum dispositivo de segurança, não. Tem seguro no caso? Não, não tem. Ou, Anderson? Não tem seguro. No caso, por enquanto, você ficou no prejuízo à espera da investigação da polícia e da localização deste veículo, né? Exatamente. O prejuízo, no caso, é em torno de quanto? 50 mil reais. 50 mil reais avaliado no caminhão desse? Sim. O que você tem ouvido aí, depois dessa ocorrência, do registro do boletim de ocorrência? O que a polícia passou para você? Por enquanto, ainda nada. Não tem... Estamos aguardando. Está aguardando, né? Está certo. Mais uma vítima aqui em São Joaquim da Barra, dessa onda de furtos que tem acontecido, muitas casas sendo furtadas e veículos também. Qual a orientação que você passa com a vítima que sofreu um furto aqui em São Joaquim para outras pessoas não passarem o que você passou, Anderson? Não deixar o veículo na porta de casa, não contar com a sorte, se possível ter um seguro e colocar dispositivo de segurança, alarme, rastreador, um corta-olho, qualquer coisa, porque a hora que você menos espera, a coisa acontece. No caso, nesse caso seu, a audácia dos criminosos passou dos limites, né? Porque o veículo estava em frente da sua casa, né? Exatamente. Exatamente. Ficaram aguardando a oportunidade certa, você entendeu? E mais um detalhe também. Meu cachorro também desapareceu, você entendeu? Acabou morrendo lá, não sei se foi ele se matar. Porque o cachorro dava muita alarme, já arrumei outro, coloquei ele lá no lugar. Mas tem esse detalhe, que uns dias para trás, meu cachorro apareceu morto e eu não liguei um fato com o outro, porque o cachorro dava muita alarme. Então, com certeza, eles já estavam procurando, falaram, vamos dar um jeito no cachorro, mas a gente não leva o caminhão. E eu não liguei um fato com o outro, infelizmente. Achei que o cachorro tinha morrido. Tem esperança de recuperar o caminhão? A esperança sempre tem, né? E quem tiver alguma informação, aí você vê, inclusive, imagens do caminhão que você utilizava, quem tiver informações, que vê algum local, alguém que possa ter alguma informação que leve a localização desse veículo, também pode ligar para a polícia, né? Para a polícia, ou para mim, eu vou dar uma gratificação para a pessoa, será muito bem gratificado. Qualquer informação que tiver, qualquer pista que tiver, que puder nos ajudar, gratificaremos um valor muito bom.